Fala meus queridos! Passando rápido aqui só pra dizer que agora temos a aba comunidade do canal. Lá eu farei enquetes toda semana pra saber qual estilo musical vocês preferem ver na versão Violin Tab. Além de fotos e outras paradas. Então fiquem atentos na aba comunidade do canal. Valeu! E bom vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mamma Mia! Here I go again! Mamma! How can I resist you? Mamma Mia! Does it show you again? Mamma! Just how much I miss you! Mamma Mia! Here I go again! Mamma Mia! Here I go again! Mamma Mia! It's a good day! Mamma Mia! Ice and Vamos! Mamma Mia! Here I go again! Mamma Mia! Heает me gonna take care事! Mamma Mia! Here I go again! Mamma Mia! Youfree! Marma Mia! É e a good day! Mãe, mama mea Nunca me amei Mãe, just so much I need you Mãe, mama mea Mãe, mama mea Legenda por Sônia Ruberti